Festas e Eventos TV é um oferecimento de Sanduicheria da Ilha, um novo local para deixar seu dia a dia ainda mais saboroso. Todo homem elegante sabe o poder de uma boa camisa. Ela revela sua personalidade e a forma como o mesmo conduz a vida e os negócios. Agora eu vou mostrar uma novidade para os homens campograndenses que estavam à procura de uma boa opção em camisas. É a Dudalina Homem que já está de portas abertas. A Dudalina Feminina tem levado muito charme e elegância para as mulheres de personalidade. Devido ao sucesso da marca em Campo Grande, os homens também ganharam o espaço da loja. O design de origem italiana das camisas masculinas foram as responsáveis pelo início da marca e atualmente com diferenciais que vão ao encontro da perfeição. Hoje a Dudalina tem alguns detalhes no mundo que só ela faz. Por exemplo, ela desenvolveu o Rinko Free. É uma camisa que não precisa passar. O empresário vai, depois da primeira lavada, lava ela, coloca no cabide e ela se passa sozinha. Tem também os cristais Varovski e nós temos as camisas especiais para se usar clássicas. A Dudalina é uma camisa que tem 100 fios, 120, 140, 170 e 200 fios. O tecido, o algodão egípcio parece uma seda. Gostoso, maravilhoso para se usar embaixo de um blazer. Hoje nós estamos lançando aqui no Mato Grosso o blazer Dudalina. Pretendemos para um futuro próximo trazer os ternos, coisas espetaculares. O nosso padrão que nós estamos trazendo aqui é o padrão que está usando no Brasil inteiro. Está em Milão. Homens exigentes e estilosos se identificam com a marca e estão satisfeitos com a proximidade da Dudalina. Vou passar a comprar aqui, uma facilidade muito maior, principalmente para quem também não viaja, que precisava só comprar quando estava viajando e só conseguir ver as tendências quando viaja. Então agora quem não consegue viajar tanto tem agora a Dudalina aqui em Capo Grande. As mulheres tiveram muitas novidades nas peças feitas com matérias-primas exclusivas. A Dudalina lançou para essa coleção Rio, que está maravilhosa, bem colorida, bem divertida, calça mais social, mais clássica. E aí tem aquela calça mais despojada para você usar as calças coloridas que vêm também com tudo. A coleção está maravilhosa, será um sucesso. Completando um ano da Dudalina na capital, as mulheres foram privilegiadas com a vinda da marca e a percepção das empresárias. Vi que tinha mercado para o segmento, sendo produtos de alta qualidade, produtos de alta tecnologia de desenvolvimento de matéria-prima e que Campo Grande não tinha ainda esse tipo de produto. Um produto diferenciado, um produto sofisticado e que ele atende tanto o público feminino como o masculino hoje no mercado aqui. O universo luxuoso que envolve as camisas Dudalina são chamariz para atrair mulheres de bom gosto. Eu uso a marca porque sempre que viajo, nos aeroportos, sempre vi a marca, né? E eu gosto muito porque ela veste bem. Sempre é um look da minha mala. Porque chega você está bem vestida, a camisa é uma camisa prática e que compõe com tudo. E fico feliz que a Simone e a Solange, né? Trouxeram uma... elas são de muito bom gosto, trouxeram a marca para cá para nos presentear. A Dudalina atende mulheres que decidem em todas as fases. Tem para mãe, tem para filha. Às vezes as avós também gostam, né? De vestir igual. Tem para todos os tamanhos, para todos os gostos. Quero agradecer você, internauta, pela visita aqui no nosso site www.eventostv.net Convidá-lo a compartilhar essas e outras matérias com os seus amigos. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê.